Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Igor Matheus, sou empreendedor digital e tenho alguns trabalhos na internet. E hoje eu quero mostrar para você como se cadastrar na FR Promotora. A FR Promotora é uma empresa que está aí no mercado desde 1998 e ela trabalha no segmento de soluções financeiras. Tem diversos serviços que entre eles são revenda de lojas virtuais, revenda de hospedagem de site, plano de saúde e outros serviços que é empréstimos consignados e outra área. Bem, então como ela trabalha no ramo de soluções financeiras, ela desenvolveu o plano de marketing dela em cima do multinível. O multinível, como todo mundo já sabe, é uma atividade legal, não é ilegal. Tanto é que essa empresa, desde 1998, são mais de 10 anos de trabalho. Então, 11 anos, se eu não me engano, 11 anos só com multinível. Então, é uma empresa que não fechou, como a grande maioria fecha, 2, 3 anos, satura demais. E é o que acontece com o mercado, com a empresa que não tem um plano de marketing sustentável. E a FR Promotora, eu acompanho desde quando comecei as atividades online. Nunca me interessei em me cadastrar na empresa e fazer as atividades da empresa. Mas hoje, eu vendo aí que o ano de 2015, muitas coisas aconteceram e mudaram no marketing multinível. E essa empresa se manteve. Então, isso quer dizer que ela tem um método, ela tem um plano de marketing competente. E serve para a gente trabalhar com ela. Eu vou desenvolver um negócio. Então, hoje eu vou estar mostrando como é que se cadastra na empresa. E como é que você também pode se cadastrar. Essa é a página inicial. É o dia que você, clicando no link que aparece aí abaixo, você se cadastra aí na empresa. Você dá uma olhada na tela, em tudo que o site... Em todas as informações aí do site. Aí você vem aqui nessa área aqui, em cadastras. Aqui está informando que está aí o ambiente seguro, ok. Eu vou colocar um e-mail. Vou colocar o e-mail do Foco na Lista. Lembrando que Foco na Lista é o Pai Support. Lembrando que Suporte e Foco na Lista é o meu site. O meu site principal. É o site onde eu compartilho dicas aí de como você criar a sua lista. O que que você tem que... Enfim, como você pode ganhar dinheiro através da internet. Então, é o meu site. É foconalista.com E o meu e-mail é suporte. É arroba foconalista.com Eu vou criar uma senha aqui. Deixa eu... Criando uma senha. Que você vai lembrar, é óbvio. Vamos colocar aqui. O meu nome completo. Sexo masculino. Data de nascimento. 08, 03 e 1982. Falar e digitar ao mesmo tempo é meio esquisito. Meu CPF. Ok. Aqui também pode ser informado depois. Fica a seu critério. Eu vou deixar para informar depois. Aqui também o RG. Também pode ser... Pode ser depois. Eu vou botar... Aqui em profissão empreendedor digital. Assuma que você é um empreendedor digital. Que você vai desenvolver um negócio. Sempre quando você vai desenvolver um negócio. Seja um negócio online. Seja um negócio digital. Você é um empreendedor digital. País Brasil. Estado do Rio Grande do Sul. Sou gaúcho. Vamos ver aqui. Rio Grande do Sul. Cidade Erechim. Endereço. Bairro. CEP. Meu telefone. O código de área. E mais o telefone. Operadora vivo. Celular. 9654, 9623, 1780. Meu WhatsApp também é esse. Dados para receber o dinheiro. Aqui é o dos dados para receber o dinheiro. Vou botar os dados do meu banco. Caixa. Econômica. Federal. Vamos corrigir aqui. Titular. Titular da conta. Igor Matheus Ribeiro da Silva. CPF pode ser informado depois. Agência. Aqui é bom que já tem salva. 0470. Conta é essa aqui mesmo. É uma conta poupança. Conta poupança é... O código dela é 13. Mas aqui não vai precisar. Já tem... Outros dados. Categoria que deseja atuar. Como promotor digital. Aqui também revenda de lojas. Desempreendedor digital. Mas eu quero trabalhar desenvolvendo o negócio. Você pode querer revender lojas virtuais. Pode querer ser só cliente da empresa. Ou loja virtual. Ser um lojista. Contratar uma loja virtual. Mas eu quero ser promotor digital. Então aqui é o código do referido. Esse aqui é o meu referido. É a pessoa que me indicou para o sistema. E aqui é uma informação. Você tem que colocar a informação de como conhecer o sistema. Como nos conheceu. Informe nome, código do indicador ou nome do local. Eu conheci através do YouTube. Já deixo a dica aí para aprender a criar vídeos. E subir para o YouTube. Se você não sabe e tal. Ler o acordo. E enviar formulário. Se acontecer de algum erro. Provavelmente vai aparecer aqui. Coloca um e-mail válido no campo. E cria uma senha para futuros acessos. Vamos salvar aqui. Se o pré-cadastro foi realizado com sucesso. Clique no botão abaixo para acessar a sua área restrita. Vamos entrar aqui. Ok. Essa é a minha área restrita. Então eu vou dar uma estudada. Em todo o back-office aqui da EFR Promotora. E a gente segue num próximo vídeo. Então é isso. Um grande abraço. Meu nome é Igor Matheus. E nesse vídeo você aprendeu como se cadastrar na empresa EFR Promotora. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.